É madrugada de domingo pra segunda-feira e nós ainda temos a semana inteira Na minha cama tem cabelo seu pra todo lado, o meu quarto tem seu cheiro, lençol amassado Só faz meia hora que você partiu, eu já tenho saudades, o meu corpo frio, o pensamento em tempestade, o coração vazio E só de imaginar teu jeito de me amar, enquanto vejo as fotos do meu celular, o meu corpo se arrepia, a saudade só faz aumentar Qualquer dia desses eu vou te buscar, pego tudo que for seu e te trago pra cá E o que eu tenho de melhor pra te oferecer É uma casa simplesinha, um par de alianças pra te convencer É nós dois juntinhos pra envelhecer Na minha cama tem cabelo seu pra todo lado, o meu quarto tem seu cheiro, lençol amassado Só faz meia hora que você partiu, eu já tenho saudades, o meu corpo frio, o pensamento em tempestade, o coração vazio E só de imaginar teu jeito de me amar, enquanto vejo as fotos do meu celular, o meu corpo se arrepia, a saudade só faz aumentar Qualquer dia desses eu vou te buscar, pego tudo que for seu e te trago pra cá E o que eu tenho de melhor pra te oferecer É uma casa simplesinha, um par de alianças pra te convencer É nós dois juntinhos pra envelhecer E o que eu tenho de melhor pra te dar